A Polícia Federal encontrou na casa do ex-ministro Anderson Torres uma minuta para Bolsonaro mudar o resultado da eleição. E para falar sobre isso, vamos para Brasília com o repórter Afonso Marangoni. Boa noite, Afonso. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Esse documento foi encontrado quando a Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa de Anderson Torres aqui em Brasília. E essa minuta de decreto fala em instaurar um estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral para mudar o resultado das eleições que o ex-presidente saiu derrotado para o presidente Lula. Esse documento, então, ele foi encontrado pelos agentes e divulgado hoje por veículos de imprensa. Um estado de defesa, ele está previsto na Constituição para preservar ou reestabelecer a ordem pública ameaçada por instabilidade institucional ou de calamidade, né? E as pessoas também que tiveram acesso a esse documento falam que isso seria totalmente inconstitucional. Olha, é importante dizer que nesse documento também imputava abuso de poder, suspeição e também medidas ilegais ao TSE na condução das eleições. Eleições essas que já foram atestadas como seguras, transparentes e auditáveis. Portanto, esse documento encontrado na casa de Anderson Torres. Ele se defendeu pelas redes sociais. Ele disse que esse documento foi vazado fora de contexto, ajudando a alimentar narrativas falaciosas contra ele. E ele disse que esse documento provavelmente estava numa pilha de descarte na casa dele e que, como ministro de Estado, recebia muitas sugestões e que cabia a ele avaliar essas sugestões e dar o devido tratamento a esses casos. Nesse caso, por exemplo, ele não usou essa minuta. É assim que Anderson Torres está se defendendo. Ele disse também que o seu ministério, na época, o Ministério da Justiça, foi o primeiro a entregar relatórios de gestão para a equipe de transição. Isso, então, dizendo que ele respeita a democracia brasileira e que tem a consciência tranquila de quando atuou como ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro até 31 de dezembro. Depois desse período, Anderson Torres foi renomeado secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e a atuação dele é coroada de suspeitas por não ter tomado as atitudes devidas para impedir os ataques terroristas aos poderes. E, neste âmbito, é que Anderson Torres tem um mandado de prisão em aberto na Justiça. Ele está nos Estados Unidos, ele viajou para lá e não retornou ao Brasil ainda. Quando ele voltar, ele vai ser preso, portanto, de forma imediata, seguindo determinações exaradas do Supremo Tribunal Federal. E a expectativa é que Anderson Torres pouse em território brasileiro amanhã. A gente vai aguardando os desdobramentos aqui em Brasília. Agora voltamos ao estúdio. Obrigado, Afonso.